Gente, o Fala Carlão de hoje não podia terminar de maneira diferente, né? Com o La Vie en Rose no áudio. Vocês estão escutando aí de longe essa musiquinha aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí. La Vie en Rose. Que tal, hein, Casere? Hum, um vinho surpreendente. Talvez ele lembre um dos bons rosês da Provence. Olha só ele. É, coisa, produção nacional, gente, olha. Sensacional, aroma marcante. Doutor Rondó, hein? A sua casa, se falasse, hein, rapaz? Nossa, melhor abafar. Parabéns, hein, Casere? Muito bom, olha, o rosê. La Vie en Rose. La Vie en Rose, olha, fantástico. Um rosê seco, gostoso, sabe? Não é aquele de piscininha, não. É vinho bem estruturado, sabe? Vinho top. Gastronômico. Tem que harmonizar isso aqui, tá? Maravilha. Ô, Milton, fica a dica, viu, Milton? Ó, vou levar pra piscina. Apesar de não ser de piscina, é melhor que o de piscina. Muito melhor. Ô, Felício, e aí? Maravilhoso, olha. Eu sou de vinho mais encorpado como o Felício que você trouxe há pouco. Agora, pra rosê, não tem pra ninguém, tá? Excepcional. Muito obrigado, viu? Maravilha, é isso aí. Saudações aí, viva. Doutor Rondó, obrigado pela gentileza de nos receber aqui. Carlão, é um prazer. Um prazer. Tá degustando um vinho, todos os vinhos maravilhosos. E é isso. Viva, saúde. Isso aqui é espetacular. Isso aqui é alimento. Não pode ser melhor. Mas deguste, sabe como? Com amigos. Não pode ser mais perfeito. É isso, viva. É isso aí, gente. Saúde e felicidade. Aê! Não tem melhor, hein? Tchim, tchim, aqui, ó. Tchim, 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 tchim. Valeu, gente. Fala, Carlão. Top de linha. Valeu. La Vie & Rose. Aê!